2.000, 2.000, 2.000 Isso, finalmente! No último episódio dessa série, eu fiz o maior projeto de toda a minha vida. Eu quebrei mais de 30.000 obsidianas pra construir essa mega farm de XP. Além disso, eu também fiquei mais de 77 horas pra sair do nível 1.300 e chegar no nível 2.000. Isso tudo porque nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. Então, pra zerar o jogo, eu precisei fazer várias farms e gastar muito tempo pegando todo esse XP. Porém, hoje, meus amigos, isso tudo vai terminar. E bom, rapaziada, já tô aqui na minha base. E como eu disse no início desse vídeo, esse aqui vai ser o último episódio dessa série. Depois de mais de 700 horas jogando nesse mapa, eu finalmente vou terminar esse desafio. Bom, e pra ser mais especial ainda esse episódio, eu conto com o apoio de vocês, conto com o like aí embaixo. Isso me ajuda muito e ajuda bastante o canal. Essa aqui é a segunda série de sobrevivência só que eu faço em toda a minha vida. E, cara, foi muito divertido, foi muito legal. Eu gostei de gravar todos os episódios. Eu amei fazer essa série. E, mano, eu vou sentir muita falta de entrar aqui no Minecraft e ver a borda do mapa, tá ligado? Se bem que agora a borda já tá bem grande, então eu quase não vejo ela, né? Mas, mano, é muito divertido entrar aqui sabendo que eu tenho um objetivo, que eu tenho um desafio a cumprir. E agora, depois de todo esse tempo, esse desafio tá chegando no fim. Ai, mano, eu vou chorar, velho. Que coisa triste. Bom, sem mais enrolações, vamos pro que interessa. Vamos pro final desse desafio. E antes de eu procurar Stronghold, eu quero procurar por outras estruturas que eu ainda não encontrei nessa série. Pra finalizar matando todos os chefões nesse mesmo vídeo. Então, na nossa lista, a gente tem o Templo do Oceano com o Elder Guardian. A Cidade Ancestral, obviamente, com o Arden, que eu acho que vai ser o mais difícil. E, por fim, o The End com o Dragão do Fim. Tem o Eater também, que é considerado um chefão, mas eu fiz um episódio só matando ele. E depois disso, eu ainda matei mais quatro pra fazer meus sinalizadores. E, sinceramente, pra mim, o Eater nem é mais um desafio, beleza? E, recentemente, também o Minecraft atualizou pra versão 1.21. E lançou uma estrutura nova, que é a Câmara dos Desafios. Lá dentro não tem um chefão em si. Mas eu já vi gente dizendo que é a estrutura mais legal do jogo e também a mais difícil de explorar. Então, eu vou colocar na minha listinha também. Até porque eu também quero muito aquele novo item, que é a clava. E já que esse daqui é o último episódio e vai ter muitas batalhas no vídeo de hoje, eu vou me preparar um pouquinho melhor antes de começar tudo isso. A primeira coisa é um capacete. Eu já tô há, mais ou menos, uns 10 episódios sem capacete. E não dá mais pra aguentar, mano. Eu preciso muito fazer esse capacete novo pra garantir que eu não vou morrer no vídeo de hoje, né? Ia ser um desastre. Beleza. Agora a gente transforma em netherita. Ai, meu Deus. Eu vou precisar de um molde. Nossa senhora, eu esqueci disso, cara. E beleza, a gente já tá aqui no nether. E eu vou precisar encontrar um bastion. Não pode ser esse daqui, porque já foi explorado. E, obviamente, eu não consegui nenhum upgrade pra armadura, né? Até porque quando eu comecei essa série, não tinha isso, mano. Era só colocar a netherita, a armadura e pronto. Agora precisa desse novo item pra fazer o upgrade. Eu espero que em algum lugar... Opa, não. Aquilo lá é uma fortaleza. Aonde vai ter um bastion, mano? Opa, encontrei. Ah, nem foi tão difícil. E eu não sei qual que é a raridade desse item. Pode ser que seja meio difícil de encontrar, né? Opa, ali em cima já tem baú. Meu Deus, tem dois brutes. Ahn, besta. Que isso, mano? Foi mó fácil, velho. Ah, não acredito. E beleza, agora bora zarpar desse nether, que eu, sinceramente, não gosto desse lugar. E beleza, agora sim, finalmente, o nosso capacete é um capacete de netherita. Agora chegou a parte triste, né? Que eu vou ter que comprar um monte de livro. Vou ter que gastar esmeralda, vou ter que gastar XP. Opa, já tem um proteção 4 aqui. Meu Deus, cara. Nossa, mano, fiquei até triste agora. E bom, já que eu perdi bastante XP com essa brincadeira, eu vou fazer uma parada que eu sempre quis fazer, que é coletar todo XP disponível no mapa inteiro. Como vocês sabem, antigamente, aqui era uma farm que transformava batata em experiência. E eu acho que dentro dessas fornalhas ainda tá sobrando alguma coisa. Eu vou descobrir isso agora. Ah, não é muito, mas alguma coisa ainda tem, né? E beleza. 1940. Tá bom, vai. Além disso, tem também a nossa farm de cactos, que funciona no mesmo estilo, com a única diferença que aqui, ao invés de batata, a gente usa cactos, né? Beleza? É só a gente pegar aqui o corante. Meu amigo! E isso funciona porque a fornalha do Minecraft acumula XP dentro dela. Quando você queima um item, ele gera experiência. E quando você remove esse item queimado, a experiência vem pra você. No caso dessas farms, eu uso funil pra remover os itens. Então, desse jeito, as fornalhas acumulam XP até eu quebrar elas, ou até eu pegar o item assado. E bom, rapaziada. Como vocês viram, eu fiz meu novo capacete, encantei ele, recuperei um pouco do meu XP. E aí, eu comecei a arrumar meus itens pra fazer a exploração. Como vocês estão vendo aí, eu tô deixando algumas cenas de eu fazendo isso. Eu esqueci de gravar nesse momento. Meu microfone não tava ligado, então só tá passando as cenas de eu arrumando tudo. E bom, rapaziada. Depois de algum tempo separando os itens, tá pronto. Tá todo aqui o nosso kit de exploração. Peguei alguns totens da imortalidade, fiz bastante maçã dourada. Eu, infelizmente, só tenho uma maçã encantada, mas eu vou levar ela de qualquer forma. Deixei uma caminha também, alguns olhos do fim, bastante flecha, e aqui os mapas de exploração, beleza? Tá, o primeiro lugar que eu quero explorar, mano, é essa exploração da floresta, e depois eu vou pra dos oceanos. E aí, pra finalizar, a gente vai na Trial Chambers, né? Cara, eu acho que funciona assim. Norte e Sul, Leste e Oeste, e aí eu tenho que seguir conforme o mapa. Eu espero que seja. Senão eu vou ficar perdidaço aqui no jogo. Então vamos caminhar pra lá, e vamos torcer pro nosso pontinho ali, ó, ficar um pouco maior. E o pontinho aumentando significa que a gente tá chegando perto. Ó, já vou aproveitar aqui que eu encontrei uma vaca, tá bem perto aqui da base. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco de leite dessa vaca. Sequei a vaquinha, coitada. Tá, eu tô começando a ficar preocupado, porque eu já tô meio perto da borda, e até agora nem uma bolinha cresceu, velho. Opa! Calma aí que aqui eu consegui alguma coisa, hein? Minha bolinha desceu ali. Ai, gente, encontrei um papagaio. Que coisa linda, cara. Eu também não tinha visto isso até agora. Ah, não. Eu vou ter que levar ele junto. Ele não quer ser meu amigo? Ele não quer. Ele não quer. Não adianta. Bom, eu tô arriscando ir pra esse lado aqui, porque aqui tem oceano, e pra trás de mim tem selva, né? Eu acho que um templo do oceano vai ficar onde? No oceano, né? Opa! 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 Eu acho que eu errei a direção, mas ainda assim eu encontrei um templo. Tá, realmente eu tô no templo errado? Tô no templo errado. Mas pelo menos é um templo, né? Então vai ser aqui mesmo. Tô nem aí. Tá, deixa eu ver se eu vou precisar de alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou só pegar algumas maçãs douradas pra garantir. Ai, meu Deus. Olha lá. Exaustão, ó. É exatamente por isso que eu trouxe leite. Eu vou entrar do jeito normal, aqui por baixo. E beleza. Come maçãzinha. Vambora. Matei. Tá, beleza, beleza. A gente já entrou aqui na estrutura. Cara, eu não conheço nada do templo do oceano. Eu nunca vim aqui na vida. Oxe, que isso? Tem um rabo aqui? Uma barbatana maluca? Salve, amigo. Ai, eu tô morrendo de... Não! Ó, se eu colocar uma cama, Eu consigo respirar aqui debaixo. Beleza. Ih, vamos matar ele. Toma. Ui, toma. Ui, toma. Nossa, ele não dá nada de dano. E, finalmente, minhas primeiras esponjas. Eu nunca tinha pego uma esponja antes, porque eu acho que é só nessa estrutura pra conseguir, né? Eu achei que ia ser mais difícil esse guardião aí, porque... Sei lá, né? Ele é meio que um chefão. Mas não, ele me deu um coração. Que isso? Tem mais um? Opa, que isso? Opa, encontrei outro guardião. Boa. Eu não tô conseguindo bater nele. Matei, matei, matei. Tá, beleza. Tranquilo. Mano, é muito fácil jogar com massa dourada, né? Chega a ser apelação. Que isso? De novo? Foi, foi. Tá, eu acho que aquele ali foi o último guardião. Finalmente. E, bom, o primeiro objetivo já tá concluído. Já posso marcar na minha listinha. Matei o Elder Guardian e explorei o Monumento do Oceano. E eu acho que eu não mostrei no vídeo, mas eu acabei comprando outro mapa de exploração, que é a da Mansão da Floresta. Infelizmente, por conta da borda, eu não consegui chegar nessa estrutura. Eu acho que ela tava pra fora da minha borda, né? Então eu resolvi desistir, beleza? Não tinha o que fazer. E aí eu resolvi, então, ir direto pra câmera dos desafios. Eu andei bastante, eu tive que andar muita coisa. Mas, como já diz o ditado, quem acredita sempre alcança. Quem cedo madruga, tarde balança. Nossa senhora, onde que eu tô? Opa, cheguei. Não acredito. Não acredito. Finalmente, cara. Meu Deus, velho. Eu literalmente tive que atravessar meu mapa inteiro, cara. Eu acho que tá aqui embaixo, né? É, parece que sim. Vamos ver. Opa, encontrei. Encontrei diamante e encontrei a própria câmera, né? Isso mesmo. Oh, meu Deus. Bom, eu vou pegar esses diamantes aqui antes que alguém comente. Meu Deus, eu sou fake. Você tá deixando o diamante pra trás. Você é louco. Pronto, peguei. E bom, é isso. Tá na hora. Simbora, partiu. Cheguei. E agora? O que que é isso? Ah, esse daqui é o cofre, né? Beleza, eu preciso de uma chave. O que que é isso? Bola de fogo. Tá, aqui tem um baú com nada, perfeito. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai. Tá, eu acho que agora começou, né? Ou não. Eu não entendi, mano. Como que faz pra começar as batalhas, hein? Ai, meu Deus. Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Ah, poção de fraqueza, legal. Ai, meu Deus. Ah, tem que ir matando assim, aos poucos mesmo? Ah, é isso. Ah, mano, foi bem tranquilo pra falar a verdade, rapaziada. Eu matei cinco esqueletinhos e pronto. Já ganhei uma chave. Essa chave a gente pode usar aqui, né? Então, já vamos aqui abrir um cofre. Que maneiro, velho. Tá, eu consegui um escudo quebrado. Consegui esse projétil de vento aqui. Barra de ferro e esmeralda, legal. Ah, não é tão bom assim, né? Não dá tantos itens, mas... É mais pela diversão que a gente tá aqui, né? Ah, mais esqueleto. Bola de fogo. Mais um baú sem nada. Por que que tem baú sem nada, velho? Ah, tem uma poção nova que eu deveria tomar pra ficar mais difícil, né? Mas eu não faço ideia de como é que pega essa poção também. Ah, aqui tem mais. Aqui tem mais, beleza. Agora sim. Ativei vários aqui de uma vez. Acho que agora vai ficar mais da hora. É tudo de esqueleto, mano. Tem alguma coisa ali em cima que eu não tô conseguindo ver direito. Que isso? Ah, aqui é mais um... Ai, meu Deus, que isso? Tá, só veio comida. Vem o frango ali embaixo. Pão aqui. Batata aqui. Eu não consegui mais nenhuma chave. Opa. Esse daqui é o bicho novo? Ai, meu Deus, é o bicho novo. Calma, Zé. É o Zé do vento. Matei. Que isso? Vara de vórtice. Meu Deus do céu. Agora começou uma pancadaria. Você é louco? Aqui, aqui, uma chave. Beleza, peguei a chave. Mais um baú sem nada. Legal. Aqui tem mais coisa. Calma. Ah, moleque. Isso daqui eu já testei. Nossa, agora espanou muito. Meu Deus, quanto bicho agora... Que isso? Mais uma chave. Ah, essa é a nova poção, rapaziada. Frasco sombrio. Mal presságio 2. 1 hora e 40 minutos? Tá, eu acho que eu tenho que tomar isso daqui pra ficar mais difícil os desafios? Eu acho que é isso. Ah, fica mais difícil porque spawna tudo de uma vez. Da hora, velho. Nossa senhora, agora vai dar ruim. O que é isso? Da onde que vem essas poções, velho? Calma aí que agora tá ficando difícil, mano. Meu Deus. Mano, que pancadaria louca. Eu não tô entendendo nada, cara. Tem slime aqui também? Sai fora, sai fora. Mano, da onde que tá vindo tanto slime, cara? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não tô entendendo nada. Mata esse. Ah, agora eu ganhei a chave cabeçuda, ó. Eu acho que com essa chave eu consigo o martelão, né? Vamos ver, vamos ver. Caixa forte. Mentira, mano. De primeira. Eu não sei qual que é a chance de vir esse bagulho. Eu só sei que eu consegui de primeira. Que da hora, cara. Núcleo pesado. Olha lá. Pesado mesmo. E agora é só eu fazer isso e isso. E a gente tem a nova clava. Que massa, rapaziada. Ai, meu Deus. Toma, toma. Toma, caclava, moleque. Toma, marretada. Toma, marretada. Nossa, eu joguei a galera pro ar. Toma. Ai, errei. Toma, marretada. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Meu Deus, é muito bicho. Cadê, cadê? Eu quero pular em cima de alguém. Quero pular em cima de alguém. Aqui. Aqui. Ah, mano. Que sacanagem, velho. Olha que salinha maneira. Nossa, mano. Que da hora, rapaziada. Olha isso. Tem uma sala aqui que parece uma mini casinha. Tipo uma mini base, né? Aí você tá aqui, de boa. Você marca o spawn point e vai pro ataque, tá ligado? Tá, eu acho que já foi tudo, rapaziada. Eu acho que eu já explorei tudo ou quase tudo. Cara, não dá pra saber, tá ligado? É muita coisa, é muito lugar, é muita sala. Tem sala repetida, tem sala que é muito diferente. E o pior de tudo é que eu acho que tem sala, tipo... Ah lá, ó. Olha isso, mano. Simplesmente uma área tampada pela parede. Cara, é muito difícil saber aonde que eu já passei, aonde eu ainda não fui. Ai, meu Deus. Eu achei que já tinha acabado. Ah, eu vou abrir aqui esses baús. Não tô nem aí. Remendo. Olha, dá pra conseguir remendo. Tá, eu acho que já foi tudo, rapaziada. Acho que eu já explorei tudo que tinha pra explorar aqui. Eu tô ficando maluco aqui dentro, eu tô muito perdido, cara. Bom, cheguei aqui na parte de fora e é o seguinte, mano. Faltam apenas duas estruturas. Faltam apenas dois objetivos pra gente concluir esse vídeo e concluir essa série. Então agora chegou a hora dele, mano. Finalmente, eu vou conhecer o tal do Arden. Bom, e antes de procurar a cidade ancestral, eu voltei pra minha base só pra fazer poção de visão noturna. Eu tinha esquecido desse item, mas vai ser muito importante contra o Arden. Bom, e pra falar a verdade, eu tive que explorar bastante do mapa pra conseguir encontrar a cidade ancestral. O cartógrafo não vende um mapa de como chegar até lá e não tem um jeito 100% certo de encontrar o Arden. Então você tem que meio que ir explorando até ter a sorte ou azar de encontrar ele. Mas eu aprendi no Google que tem alguns biomas específicos em que ele aparece, geralmente biomas montanhosos. E aí eu fui procurando por esses biomas no meu mapa. E quando eu encontrava, eu descia pra tentar procurar a cidade ancestral. Até que no final das contas, eu encontrei um bioma de cerejeira numa montanha muito alta. E isso tudo colado na borda do meu mapa. Foi ali que eu finalmente encontrei o lugar certo. Meu Deus, eu encontrei. Eu encontrei. Não, tá pra fora da borda. Meu Deus, não tá não. Tá. Ai, não, 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 não. Olha isso, cara. Nossa senhora, tem um pedaço pra dentro e outro pedaço pra fora. Meu amigo. Tá, aqui a gente tem que andar bem quietinho, bem de shift, beleza. Eu não quero spawnar o Arden agora, eu queria dar uma explorada aqui nesse lugar primeiro. Porque eu nunca tinha vindo aqui, né. Eu não sei se pode ter alguma coisa muito boa. Tá, tem bastante sensor aqui, né. Eu acho que é esse sensor que faz o Arden spawnar. Então a gente tem que tomar cuidado pra passar aqui do lado deles. Tá, eu queria fazer o seguinte. Eu queria dar uma olhada nesse baú aqui do meio. Ah, velho, massa dourada, sério. Oh, tem baú ali em cima, beleza. Tem mais baú? Tem ali, ok. Eu não posso fazer barulho. Será que eu posso colocar bloco, pelo menos? Ai, meu Deus, não posso. Calma, foi sem querer. Cara, ficou muito maneiro esse lugar com a borda, velho. Olha isso. Deu todo um charme, tá ligado? Tá, tem um baú ali em cima e tem um lugar pra subir, mas tá meio destruído. Eu acho que eu vou ter que colocar bloco, não tem jeito. Tá, acho que tá suave. Beleza, beleza, beleza. Vamos chegando. Ih, tá aqui. Boa! Vamos ver, disco musical, disco musical, disco musical, regeneração. Olha, aqui tem mais um baú. Isso daqui eu posso quebrar? Deu, boa, boa, boa. Agora eu abro aqui. Ahn, enfeite das profundezas, passos furtivos e uma bússola. Nossa, olha quanto bagulho aqui, velho. Cê é louco. Quebra esse. Não, 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 não. Foi nada, foi nada, foi nada. Ui, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, 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 não. Era brincadeira, era brincadeira, era brincadeira. Foi só pegadinha, piada. Eu spawnei o Arden sem querer, velho. Eu não acredito. Calma aí, calma aí. Eu preciso me organizar aqui. Massa dourada encantada. Massa dourada eu já tenho. Um pack eu acho que vai ser bom. E, cara, eu acho que é mais inteligente eu segurar todos os meus totens. Eu sei que esse bicho dá muito dano, então eu não quero arriscar nem um pouco. O que aconteceu? Eu acho que ele foi embora. Ai, meu Deus. Que tensão, cara. Não, 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 não. Foi só um bloco, foi só um bloco. Foi nada. Foi nada, velho, foi nada, pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Cadê ele? Olha lá, mano, olha lá o bicho. Deu certo, mano. Olha isso. Tá, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa por enquanto. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Não, 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 não. Olha lá, olha lá atrás, lá atrás, lá atrás. Não, 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 por favor, por favor, por favor. Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Por favor, por favor, me deixa, me deixa. Parou. Nossa, mano, nossa, mano. Isso daqui vai ser muito difícil. Cara, que bicho forte, velho. Meu Deus. Como que eu vou matar esse bichão? Tá, eu tenho essa clava, né? Eu podia pular nele e tentar matar. Ai, mano, eu não posso morrer, velho. Eu não posso morrer. Já pensou? Eu morro no último episódio dessa série e ia ser a coisa mais triste do planeta. Olha lá, ele tá mais de boa. Toma, toma. Toma, burro. Ih, ele travou, ele travou, ele travou. Que isso, mano? Ele tem muita vida. Tá, eu vou tentar jogar o tridente. Toma, vai vacilão, vai vacilão. Agora, agora eu vou pular, eu vou pular. Eu vou pular, eu tô louco. Tô nem aí. Calma, eu vou me preparar primeiro. Regeneração. Come a maçã. E... Já era. Não! Meu Deus, ele não morre. Ele não morre, ele não morre, ele não morre. Sai, 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 sai. Meu Deus. Que isso, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Eu quero pegar minha água. Não tô vendo nada. Você é louco, mano? Meu Deus, cara. Que bicho forte, maluco. Ah, eu spawnei outro. Não, 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 não. Eu joguei 500 flechas nele. Dei uma marretada. Dei espadada nele. E ainda assim, ele não morreu, cara. Cadê? Cadê o primeiro? Eu quero pegar aquele primeiro. Aquele primeiro tá sem vida já. Calma, calma, calma. Mano, agora eu tenho que matar dois, cara. O que que eu fui fazer, velho? Ali, 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 ali. Morre, por favor, mano. Você é muito forte, amigo. Será que a bolinha dá dano nele? O cara vai morrer pra bolinha de vento. Não acredito. Ele morreu mesmo. Eu matei o Arden com bolinha de vento. Que ridículo. Mano, é muito difícil matar esse bicho, cara. Eu não sabia que era tão complicado. Mas eu tô um pouco envergonhado. Eu matei ele na covardia. Então, eu vou tentar de novo. Eu sei que dá pra fazer uma estratégia com água, mano. Eu já testei isso e eu vi que é bem roubada a água contra ele. Isso porque a maioria dos bichos no Minecraft não sabe lidar direito com a água, tá ligado? Então, eu acho que vai ser uma boa estratégia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, calma. Agora é hora. Agora eu preciso ganhar. Meu Deus. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vem. Vem que agora eu vou te matar na moral. Olha lá, olha lá. Ele fica meio burro. Meu Deus. Ele é forte. E aí, eu vou te matar. Que isso? É muita vida, cara Não Meio coração Matei! Boa! Meu Deus, cara Chega, 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 pelo amor de Deus Meu Jesus Cristo Esse foi mais emocionante Caraca, eu tô até suando aqui Cê tá maluco, cara Por que que os caras fizeram um bicho tão difícil? Tá, eu já tô suave Não, 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 mais um Não, 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 não Ah, eu me recuso Eu me recuso a matar outro Corre, 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 corre Sai, 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 sai Tô suave, tô suave, tô suave Beleza, saímos aqui Meu amigo, que rolê foi esse, cara Bom, e agora como nosso último objetivo A gente vai matar o Ender Dragon, rapaziada E por incrível que pareça Eu acho que vai ser bem mais fácil do que o Arden Tá aqui, mano Cheguei, não acredito, cara Eu acho que eu tô no lugar certo, mano Nossa, cheguei Não acredito, cara Depois de mais de um ano que eu tô gravando essa série Finalmente a gente tá aqui Mano, eu nem acredito que esse daqui vai ser o último desafio Depois disso, acabou Ah, eu vou chorar Ai, mano, eu tô nervoso, velho Ao mesmo tempo que eu quero muito completar esse portal Entrar aqui e zerar o jogo Eu não quero, tá ligado? Porque, mano, eu vou sentir muita falta desse desafio Vou sentir muita falta dessa série E eu sei que vai ter muita gente falando Não, você pode continuar essa série Pode ir até o nível 1 milhão, sei lá Mas, mano, eu acho importante a gente encerrar algumas coisas Pra começar outras novas Então, enfim, né, mano Chegou o momento Rapaziada, tá na hora É isso Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou Muito obrigado a todo mundo que chegou no canal por conta dessa série Com certeza foi uma das paradas mais divertidas que eu já fiz E eu espero que eu consiga fazer isso de novo Com uma próxima série Com um próximo desafio E é isso, mano Vamos lá Cheguei É o fim É o fim Bom, vamos lá, né Vamos lá Não tem mais o que fazer Primeiro de tudo Eu vou pegar umas pérolas aqui, né Só pra garantir que eu não vou morrer de queda E agora eu acho que já pode começar, né Foi Nossa, já foi tudo, mano Não, não acredito Ah, eu queria que essa batalha durasse um milhão de anos Não 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 Ah, eu não acredito Cara, eu não acredito, velho Eu tô tentando segurar ao máximo pra não matar esse bicho Rapaziada, não esquece Deixa o like aí embaixo Isso me ajuda muito Muito obrigado a todo mundo aí que acompanha essa série É isso, mano É isso que nos separa do fim, tá ligado? É só esses dois pixels de vida, cara Bom, eu quero matar ele no arco, não na espada Então Não Não Ah, eu quero matar ele no arco, não 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 arco, não no arco, não 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 arco, Obrigado.